Falando em rodovia ainda, olha, metade das obras de duplicação da rodovia da BR-153 em Rio Preto devem ser entregue aí no fim do primeiro semestre, viu? Já no primeiro semestre desse ano. Pelo menos, gente, esse foi o anúncio feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarciso Gomes de Freitas, em Brasília. Vamos ver. A obra completa da BR está orçada em 186 milhões de reais. A duplicação do trecho urbano no município de Rio Preto é executada por um consórcio vencedor da licitação com recursos do governo federal por meio do Ministério dos Transportes e do DENIT. A obra contempla a duplicação de 17 quilômetros da rodovia, construção de 14 viadutos, seis deles em execução e oito passarelas. Outro trecho da BR, entre o trevo do município de Badibacite até o acesso à rodovia Assis Chateaubriand no município de José Bonifácio, com extensão de 25 quilômetros, sob responsabilidade da concessionária, já foi duplicado e entregue. Bom, aquele trecho que vem de Badibacite até Rio Preto, passei por lá ontem, inclusive. Gente, está muito melhor, né? Podemos ali negar que realmente fez uma diferença muito grande, principalmente nesse trecho que é quase uma avenida em Rio Preto. Já o trecho, depois ali da região do Iguatemi, em direção à Assis Chateaubriand, aquele trecho está em obras, está muito complicado ainda. Quem passa por ali já sabe que tem trânsito muito grande no comecinho do dia e também no final da tarde, tem que ficar com a tensão redobrada, inclusive por conta da sinalização. Outro dia, semana retrasada, estava passando por lá, vi carros ali que acabaram errando o caminho, o trajeto feito pelos cones e estavam, inclusive, correndo o risco de sofrer acidente. Então, você que está acompanhando a gente aqui no SBT Interior, vai passar pela BR-153? Olha, olhos sempre ligados, velocidade reduzida para ter tranquilidade. Vamos acompanhar e vamos torcer para que a promessa seja cumprida, né? Afinal, essa questão da duplicação da BR-153 está se arrastando há bastante tempo aqui na nossa região. Tchau. Tchau.